Terminou hoje aqui no Roblox, a nossa aventura vai ser muito legal, porque eu tô em um mapa onde o objetivo é você derrotar os gigantes, cara. Basicamente é isso, vai aparecer um gigante e uma barra de vida, e aí você vai ter que... Ai! Atirar nesses gigantes até essa barra... Diminuir até o final, e o gigante me pegou! Nossa! Ele me pegou no meu jogo! E o objetivo é a gente tentar sobreviver a esses gigantes aqui. E, cara, todo mundo no jogo vai estar atirando o gigante ao mesmo tempo. Então, todo mundo vai ter que ajudar a derrotar esse gigante, cara. Não é só você. Então, é muito legal esse jogo, é tipo todo mundo contra o gigante, cara. Olha que legal! E tem vários gigantes, por exemplo, esse daqui é o gigante prisioneiro. Tem gigante zumbi, gigante noob, gigante bácon. E, antes de a gente começar essa aventura, já deixa aquele like, cara. E se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra receber todas as aventuras novas. Então, bora começar esse negócio atirando aqui. Ó, eu tô com uma arminha de paintball, cara. Uma arminha do... De paintball. E eu não sei se tá dando muito dano. A gente tem dinheiro aqui. Eu vou ver quanto que é as próximas armas, ó. A próxima tem uma de 7 mil que a gente já pode comprar. Mas, cara, eu acho que é melhor a gente comprar a de 11 mil. Que já tá logo aqui na frente. A gente já tá com 11 mil. Então, só... Ah, mas a gente precisa tá no level 13. Não, pera. A gente já tá no level 13. Ah, tá. A gente precisa... Ah, então vai ter que comprar do mesmo jeito. A gente precisa liberar essa daqui pra conseguir liberar a compra da próxima. Então, beleza. A gente não pode pular. A gente tem que comprar na ordem. Mas essa arma aqui parece legal também. É uma arma de fogos artifício, cara. Olha que legal. Quando ela estoura, quando ela acerta o zumbi, ela meio que solta fogos. Que louco, cara. Ah, então vai ser bem legal. Eu acho que é melhor essa daqui. A outra parece ser muito genérica. Essa daqui parece mais engraçada. Mas eu acho que não vai dar o mesmo de dinheiro que a outra daria. Mas tudo bem, tudo bem. A gente junta dinheiro pra comprar a próxima. Vai. Vamos lá derrotar esse zumbi. Ele tá quase sendo derrotado. Olha a barra de vida dele. Tá muito pouco. Vou ficar nessa visão aqui. Eu não sei. Eu não sei. Qual que é a visão? Eu acho que essa visão aqui é muito difícil. Eu vou usar essa visão só quando o zumbi for tentar me pegar. Eu. Nossa. Olha o que ele fez. Vai, vai, vai. Conseguimos. Derrotamos, cara. Ai, caraca. Que legal. Olha isso. Nossa. Olha o nível desse cara. 757. Caramba. Essa menina, ela joga... Ela joga 24 horas por dia esse jogo. Como que ela tá no nível 700 já? Caraca. Ela é muito viciada nesse jogo. Caramba. Eu tô no nível... Eu nem sei que nível que eu tô. Tô no nível 28. Aqui embaixo aparece o nível. Tô no nível 28, cara. Eu não acredito que aquela menina tá no nível 700, cara. Imagina o tempo que ela ficou jogando esse negócio. Deve ter ficado a vida inteira jogando esse minigame. Que louco. Mas, cara, que mapa é esse? É um mapa do parque de diversões, cara. Vamos ver aqui, ó. Eu vou na roda gigante. Vamos na roda gigante. Eu não, fi. O gigante vai aparecer. E agora é o fantasma gigante. Uou, que medo. Olha ele ali. É um fantasma gigante. Então vamos começar aqui atirando nele. Vamos lá. Vamos lá. Dá dano. Vamos começar a dar dano. Eita, vira. Eita, vira. Ai, ai, ai. Ele pegou na mão. O quê? Nossa, ele me esmagou na parede. Caraca, que louco. Que legal. Caramba, que legal. Não, tira nele. Tira nele. Vai, vai, vai. Ai, fantasma gigante. Você já era. Vem aqui, fantasma gigante. Caramba. Ó, essa visão eu acho que é muito melhor. A visão em primeira pessoa é muito melhor. Porque a gente consegue ter uma mira muito melhor. Então, eu vou usar essa visão aqui. E dá pra ver também a nossa arma nessa visão. E é bem legal. E vamos lá, vamos lá. Vai, vai. A gente tá no... Nossa, nível 29. Atira, atira, atira. Caraca. Eita. O gigante bugou. Ele está voando. Nossa. Ele vai cair pra fora do mapa. Ele vai cair pra fora do mapa. Gente. Haha. O gigante bugou. Que louco. Ele tá no teto do minigame. Eu não acredito nisso. O gigante bugou, cara. Que loucura. Ai, ai. Tá todo... O povo não sabe o que tá acontecendo. É lá em cima, gente. É lá em cima. Olha lá o gigante. Ai. Nossa. Ele ainda continua assaltando raio, pelo menos. Ele tá ainda bravo. Cara, só eu que tô atirando ele. Sério. Só eu que tô atirando no zumbi. No zumbi não. No fantasma. Eu só tô vendo eu atirando. Cara, o povo... O povo não sabe onde tá o zumbi. O povo não sabe onde tá o zumbi gigante. Zumbi não. Tô falando zumbi toda hora. É fantasma. O zumbi ainda nem foi. Olha aí. Vai, 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 vai. Agora sim, ó. Tem já um cara que sacou que ele tá aqui em cima. Cara, eu sozinho acho que não vou conseguir derrotar esse pitch, não. O povo tá aproveitando pra pegar essas moedas de dinheiro aqui. Porque eu acho que agora que ele bugou, provavelmente vai ser muito mais fácil. Então eu vou aproveitar também e pegar. Eu vou pegar essas moedas de dinheiro aqui também. Mas, cara, ninguém quer... Ai! Ah, não, cara. Eu não acredito que o meteoro acertou. Ah, não. Eu não acredito que o meteoro me acertou. Cara. Ai, vai, 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 fantasma. Nossa, eu não acredito, cara. Justo quando a gente vai começar o nosso vídeo, um fantasma buga. Que engraçado, cara. O bom é que a gente tá farmando dinheiro aqui. Tô fazendo uma farm de dinheiro quase automático aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos atinando, vamos atinando. Caramba, gente, tá dando muito dano. Tô dando muito, mas muito dano. Vai, 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 vai. Ai, caramba. A gente tá com 11 mil já. Vamos ver quanto que é o próximo. O próximo já dá pra comprar, eu acho. 11.500. Vai. Só falta mais... Nossa, só falta muito pouco. Vai, 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 vai. E... Conseguimos. Conseguimos. Agora a gente dá pra comprar. Compramos. Beleza, vamos ver como que é essa arma. Nossa. Caraca, ela joga... É duas balas que ela joga. Olha isso. Que louco. Caramba, ela é muito boa. Então vamos lá, vamos lá. Continua atirando. Cara, vai ser impossível eu sozinho aqui derrotar esse gigante. Mas vamos tentar, né? Caraca, a gente tá no nível 31 já. Cara, depois de muito tempo atirando nesse fantasma, finalmente ele tá chegando aqui no fim da vida dele. E logo, logo a gente vai derrotar e conseguimos. Beleza. Caraca, demorou pra caramba porque ele bugou. Eu nunca tinha visto isso. Cara, a gente tá no nível 30 e poucos e agora a gente tá no nível 40, cara. A gente evoluiu pra caramba por causa desse bug de zumbi porque só eu comecei a atirar no zumbi. E eu acho que... No zumbi não, no fantasma, né? E praticamente eu sozinho derrotei aquele fantasma. Mas vamos ver agora qual que vai ser. Caraca, que mapa bonito. Olha isso. Que mapa lindo. Olha essas árvores. Que legal. Caraca, qual que vai ser o monstro gigante agora? Eu não sei, eu não sei. 10 segundos pra mostrar. E a gente ajuntou mais 11 mil aqui. E, Dara, o próximo é 18 mil. Acho que dá pra comprar o próximo. Nessa partida. Eu acho, né? Vamos ver. Vamos ver se a gente vai conseguir. Que isso? Ai, caramba. O modo noite. Agora é o modo noite, gente. Esqueleto boi. É o gigante esqueleto boi. Não! Gente, tá escrito aqui em cima. Gigante esqueleto boi. Eu não sei por que. Não parece um boi. Eu acho que era pra ser boy. De menino. É o garoto esqueleto. Mas tá escrito boi. É o gigante boi. Então, beleza. Não parece um boi, né? Ai, caramba. Nossa, mas ele tá bravo. Ele é bravo. Eu acho que é melhor não ficar chamando ele de boi, não. Porque esse gigante esqueleto tá muito bravo. Ai, ai, ai. Que engraçado, cara. Tá escrito boi ali, meu. Eu não sei por que. Eu acho que boi deve ser alguma coisa em inglês que eu não sei. Ou deve estar escrito errado mesmo. Mas isso é muito engraçado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pega o gigante boi. Nossa, ele caiu. Nossa, ele caiu de cara no chão. Escorregou. Vamos lá, vamos lá. Uita. Não, pego o dinheiro. O dinheiro é mais importante. Pera, vamos ver o que ele faz se a gente deixar ele pegar. Me pega aí, me pega aí. Nossa, ele não consegue. Consegue sim. Ele pisou, hein, meu. Eu quero que ele me pegue na mão. Me pega na mão aí, boi. Gigante esqueleto. Vem cá. Vem cá. Pega aí na mão. Não, não, não. Pisão, não. Tem que me pegar na mão. Ah, não, cara. Nossa, ele jogou meteoro. Que louco. Ai, ai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, vamos focar em derrotar ele. Caraca, não dá nem pra enxergar ele de longe. Você é louco. Que doideira. Não dá nem pra ver ele. Nossa, dá pra ver a silhueta azul dele. Credo. Assustador. Vamos lá, vamos lá. Agora. Vai, vai, vai. Me pega na mão. Me pega na mão. Me pega na mão. Me pega na mão. Não. Não, não. Para de pisar. Eu acho que ele não pega na mão. Ele não pega você na mão. Esse daqui tá quebrado. Não funciona. Mas ele tá desurbando as árvores. Olha, ele caiu de cara no chão de novo. Nossa, olha a árvore caindo. Eita, caramba. Vai cair em cima de mim. Quase. Ai, ai. Vai, vai, vai. Pega, pega, pega. Pega ele, pega ele. Não, 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 não. Nossa, olha isso. Nossa, uns destroços das árvores aqui. Que loucura. Ai, ai, ai. Ele pegou na mão. Ai, caraca. Ele pegou na mão. Espat e foi na parede. Que louco. Ai, ai. Tá, mas agora a gente já viu como que é os dois ataques dele. Nossa, olha a árvore caindo aqui. Que cena de filme isso. Que louco. A gente já tá no level 44. Nossa, eu nem sei que nível que a gente tava quando eu comecei essa aventura. A gente já tá com 16 mil aqui de dinheiro. E tá indo pra 17. E falta só... Nossa, cara. Falta muito pouco pra gente conseguir a próxima arma. Vamos lá, vamos lá. Pega o gigante esqueleto, boi. Ai. Vai, 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 vai. 17. Vai, falta só... Vai, vai, vai. 500. Só falta 500, vai. Falta 500 e vai. 400. Ai, caramba. Ai, 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 ai. Vai, vai, vai. 18 mil. É 18 mil? Ai, 18.500. Não. Ai, 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 ai. Pega mais dinheiro. Ai, ai, ai. O gigante esqueleto tá vindo atrás da gente. 18.300. Caramba, vai logo, vai logo, vai logo. Ai, deu. Pronto. Mas já dá pra derrotar ele. Derrotamos. Derrotamos o gigante esqueleto, boi. Beleza. Cara, mas agora a gente vai liberar a próxima arma. Então vamos ver qual que é a próxima arma. O que que é isso? Cedeiro foi cedeiro. Ah, tá. Agora é o mapa do celeiro. Beleza. Agora a gente liberou essa arminha aqui. O que que ela faz? Caramba, ela atira muito rápido. Nossa, ela atira muito rápido. Então vamos ver qual que vai ser o próximo monstro. Gente, agora o próximo bicho é o gigante zumbi boi. Ah, eu acho que era pra ser boi. Eu não sei. O que que significa boi? Mas agora é o zumbi gigante. O boi gigante zumbi. É o boi. Cara, eu não sei porque tá escrito boi, cara. Por que que tá escrito boi aqui em cima? Depois eu vou ver. Eu quero pesquisar o que que significa boi em inglês, cara. Porque eu não sei. Eu acho que essa palavra não é em inglês, cara. Era pra ser boi de garota, eu acho. Mas tudo bem. Fica mais engraçado o boi. É o gigante boi, menino. Eu não sei, cara. Vamos lá, vamos lá. Agora atira nele. Atira um zumbi. Atira um zumbi. Agora é o zumbi. Eu tava falando errado quando era o fantasma. Falava zumbi quando foi o fantasma um monte de vezes. Mas agora sim é o zumbi. Agora posso falar tranquilo que é o zumbi. Cara, será que a gente chega no level 50 nessa aventura? Não sei, cara. A gente já tá no 47. A gente passou de nível muito rápido. Eu acho que eu comecei no level 34, 35, cara. A gente já tá no level 47. Não! O boi vai pisar em mim. Ih, o zumbi boi pisou em mim. O zumbi boi, ele é forte. Ele não é fraco, não. Cara, o que acontece? Eu vou deixar o zumbi boi me pegar. Vou deixar o zumbi boi me pegar. Porque eu quero ver o que acontece se ele me pegar na mão. Olha a banana aqui. A banana assassina aqui. Ah, sabia. Essa banana aqui tá me perseguindo, cara. Ela quer me devorar. Ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Atirando zumbi, atirando zumbi. Sai daqui, zumbi boi. Ô, zumbi boi. Sai, sai daqui. Ai, caramba, 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 caramba. Ai, toma essa, toma essa, toma essa. 48. Nossa, cara. Eu acho que a gente vai conseguir chegar no level 50, hein. Eu acho que dá, hein. Vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Caramba, ele é forte demais. Nossa, a vida dele tá demorando pra caramba pra descer. Ai, toma essa. Ai, não, não, não. Atrás de mim, não. Não veio atrás de mim, não. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Ai, ele me... Nossa, cara. Ele me perseguiu. Ele tá me perseguindo, ele tá. Ele tá me focando, não pode me focar, não. Pare de me focar. Não, 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 não. Caraca. Vai, vai, vai. Atira, atira, atira. Nossa, tá na metade. Leva 49. Vai, vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Chega no level 50. Chega no level 50. Se a gente chegar no level 50, já pode terminar essa aventura, hein. Vamos lá. Vai, vai, vai. Nossa, ele vai jogar o cara. Jogou. Nossa, olha o cara. Ih, a cabeça dele voou. Nossa, o cara virou patê. O cara virou patê mesmo. Olha o cara voando aqui. Nossa. Tem até poder de voar. Deve ser a menina que tá no level 700. Só pode. Porque eu acho que só no level 700 você consegue voar. Caraca, eu ainda não acredito que a menina tava no level 700. Eu quero que o zumbi boi me pegue na mão. Pega na mão. Aí, pegou. Aí, vai me jogar. Nossa. Que engraçado. Me espatipou na parede, cara. Que louco. Vamos lá, vamos lá. Toma essa, zumbi. Vai, 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 vai. Tá quase, tá quase. Cara, vamos passar. Level 50. Aí. Chegamos no level 50. Então, agora. A última coisa que a gente tem que fazer é derrotar o zumbi gigante boi. O boi gigante zumbi. Eu não sei. Olha, pegou a banana. Nossa, espatipou a banana. Toma essa, banana. Ha. Nossa, cara. Vai, 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 vai. Não, não, não. Não, em mim não. Volta, volta. Volta, zumbi. Volta, zumbi. Ai, pega a banana. Pega a banana. Não pega eu. Pega a banana. A banana tá do seu lado aí. Não. Não, não. Não, não, não. A banana tá atrás de você. Pegá-la. Boa. Caramba, não sei porquê. Eu saí voando. Consegui. Nossa, consegui despistar ele. Agora ele vai pegar a banana. Pegou a banana. Já era. Virou pra ter. Já pegou, já. Nossa, cara. Falei pra você ir atrás da banana. Era mais fácil. Vamos lá, vamos lá. Atirando zumbi. Vai, 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 vai. Tá quase, tá quase. Olha a vida dele. Tá muito perto. Tá muito perto de acabar. Vai, vai. Vai, caramba. Vai, zumbi boy. Sai daqui, zumbi boy. Vai, 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 vai. Conseguimos. Ufa. Cara, e é com esse zumbi que a gente finaliza a nossa aventura. Se vocês gostaram, cara, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações. A gente conseguiu derrotar, eu acho que, três monstros aqui gigantes. Três gigantes aqui. E, cara, eu curti pra caramba esse minigame. Tem várias armas ainda que a gente precisa desbloquear. Então, se vocês quiserem mais um vídeo aqui desse minigame super legal, deixa aí nos comentários que eu vou fazer. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aí. Me segue no Instagram que tá aí na descrição, galerinha. É só clicar no link que você vai direto no Instagram e aí você vai poder me seguir e acompanhar todas as atualizações do canal. Eu vou indo até a próxima aí. Tchau!